E fala aí galera, tudo bem com vocês? Maurício Moura aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui com o Michael na pista de bicicleta Fazendo algumas manobras radicais Muito da hora Eita, aqui não funcionou muito bem Olha só o Michael, brabíssimo demais fazendo suas manobrinhas Eita, saltamos pra fora O que que tá acontecendo, Michael? Não para de pular com essa bicicleta Pula então Uou, conseguimos voltar pra pista E só por conta disso já merece o seu like Subir umas escadas aqui Então já se inscreva no canal e clica no sininho Vamos fazer aqui Eita, nossa O Michael não cai dessa bicicleta por nada Que loucura é essa? Vai lá então, Michael Boa, olha só que top O Michael faz várias manobras de bicicleta aqui Caraca, que coisa insana Eita, essa aí foi meio ruim, né Michael? Você já fez manobras melhores Vamos empinar aqui a bicicletinha então Ihá Uou Essa foi uma manobra tenebrosa Da hora demais E agora vamos acelerar pra ver se a gente consegue Pular por cima de um carro Uou Nós encostamos no telhado Não podia ter encostado em nada No teto do carro Não no telhado Boa Esse aqui nós pulamos por cima Perfeitamente Eita Espera aí O smartphone do Michael Tá tocando O Tony Stark O mais conhecido por Homem de Ferro Acabou de ligar pro Michael E falou que tem uma surpresa pra gente Isso vai ser da hora demais Porque nós estamos indo de bicicleta Encontrar o Homem de Ferro aqui no GT Eita Quebramos umas cadeiras aqui Desculpa pessoal Mais tarde eu arrumo Eu tô indo encontrar o Homem de Ferro Isso vai ser da hora demais Porque quando o Homem de Ferro Fala que tem uma surpresa Normalmente É uma armadura nova pra gente Imagina nós com uma super armadura Só nossa do Homem de Ferro E se ia ser legal demais Tomara que o Tony Stark Tenha feito uma armadura pro Michael Que a gente pode usar Quando a gente quiser O único problema é que o Tony Stark Tá a 6km da gente E nós estamos andando de bicicleta Então vamos ter que pedalar por 6km E finalmente estamos chegando A bicicleta quebrou no meio do caminho Quebrou não Ela furou o pneu E aí ela não andava mais Eu tive que vir correndo Homem de Ferro Eu quase pedi pra você ir lá me buscar Desculpa Tony Desculpa Tony Stark Onde que tá minha armadura nova? Eu quero muito usar Ok Você não fez uma armadura nova pra gente Mas qual é a surpresa então Tony? Eu não tô te entendendo muito bem Eu tava contando que você ia dar uma armadura Eita Espera aí Talvez não seja uma armadura E eu tô vendo aqui É isso mesmo Tony Stark? Você fez um carro pra gente? Eu não tô acreditando nisso Olha só Esse aqui é o carro Do Homem de Ferro Literalmente Ele fez um carro pra ele E tá pedindo pra gente Testar esse carro Pra dizer O que nós achamos Tá bom Eu vou testar o seu carro Com uma condição Você vai na carona E vai ver Tudo que eu vou fazer com esse carro E nós vamos fazer de tudo com ele Nós vamos fugir da polícia Vamos descer montanhas Vamos ver se o carro voa Vamos fazer muita coisa legal Monta aí no carro Tony Stark E vamos lá Que o negócio vai ser louco demais Bom E agora nós vamos estar testando Esse incrível carro do Homem de Ferro Vamos testar a velocidade dele Testar se ele voa E tudo mais E você fica aí tranquilo Beleza Homem de Ferro Não se preocupe Eu não vou destruir o seu carro Pelo menos eu acho que não né E esse carro voa Homem de Ferro Ou você Ah não habilitou ainda a parada de voar do carro Não tem problema Pelo menos nitro esse carro tem Eu quero testar o top speed dele E ver se a gente consegue fazer ele voar Rampando em algum lugar E utilizando nitro Vamos ver se isso é possível Vamos sair acelerado aqui Tem um morro ali Que a gente vai estar utilizando nitro Quando chegar muito perto do morro Eita Não Caramba O botão do nitro É de mentira Não é do nitro nada Eu apertei e o carro me ejetou pra fora Você tá de brincadeira com a minha cara Homem de Ferro Eu podia ter me ralado tudo se isso fosse no asfalto Ainda bem que era na grama fofinha aqui Que loucura Agora até o carro nós perdemos O Homem de Ferro deixou o botão do nitro Numa trollagem Você é muito espertinho né Homem de Ferro Muito espertinho Eu saí pra fora do carro Quando eu apertei o botão do nitro E finalmente nós encontramos o carro Tava perdido ali no meio das árvores Vamos ver se esse carro aqui é off road Tá Esse aqui é o botão do nitro então Ihá Ele colocou dois botões do nitro Um que era o primeiro que era a trollagem pra me ejetar pra fora do carro E o outro que é o correto Agora eu apertei o correto Mas nós não conseguimos voar ainda Vamos voar agora Voa carrinho Eita E não é que o carro voa pelo menos um pouquinho Que loucura é essa Ah E o carro é totalmente blindado galera Seguinte Se você gostaria de ter um carro desses na vida real Ou no GTA V Você aí precisa clicar no botão de gostei Que nós vamos tá testando agora Uma coisa muito louca desse carro O teste é ver o que acontece Quando o trem bate nesse carro Vamos ver hein Homem de Ferro Eita Nossa Capotou o seu carro Homem de Ferro Que loucura é essa O trem consegue capotar o carro do Homem de Ferro Mas nem arranhou também Só capotou mas o carro nem arranhou Porque é totalmente blindado E não é uma blindagem qualquer É a blindagem do Homem de Ferro Então é um carro muito mais forte do que o normal Agora nós vamos fazer um teste completamente diferente Que é o de bater de frente com o trem Pra ver o que acontece Eita Batemos de frente com o trem E nada aconteceu além do trem E empurrar aqui o carro do Homem de Ferro É Infelizmente contra o trem Esse carro não teve chance E agora nós viemos até um liquidificador gigante Com hélices gigantes E vamos jogar esse carro dentro Pra ver o que acontece Será que o seu carro vai suportar o Homem de Ferro? Olha bem esse local aqui Nós vamos descer Pra você dar uma olhada Olha isso daqui Esse local aqui é tenebroso Eu não sei se o carro vai suportar isso não Homem de Ferro Entra aí Não adianta querer fugir não Vamos dar uma ré E vir acelerar E saltar ali pra dentro Pra ver o que acontece Será que vou fazer uma salada de fruta? Ou não? Uma batida do carro? Olha só Estão batendo aqui no carro Que loucura é essa? O carro tá sendo arrastado Mas continua andando Eita O carro quase conseguiu Saltar pra fora do local Porque ele não se destruiu Com as batidas aqui Vai carrinho Vai Erra Nossa O carro não tá conseguindo sair Mas ele também não explode Vai sai carro Nossa ligou o nitro pro lugar errado Vai agora você mete o pé aí Boa Tamo quase metendo o pé pra fora do local Uou Sempre vem um negócio aqui Pra estragar Vai voa carrinho Eita Nossa Que tenebroso isso daqui Voa Erra E o carro conseguiu sair Sai carro Não O carro voltou galera Que loucura é essa? Mete o pé daí carro Mete o pé Voa Nossa O carro do homem de ferro Não tá conseguindo sair aqui Porque sempre tem alguma hélice Pra estar batendo nele Mudei aqui a câmera Vai Voa Uou Foi prensado E mesmo assim nada aconteceu Esse carro aqui É brabo demais E tá quase saindo E conseguimos sair Lá de dentro do liquidificador gigante Com o carro do homem de ferro E ele não sofreu Nenhum arranhão Esse carro aqui É brabíssimo demais Homem de ferro Topzera O carro é completamente Blindado Nada destrói o carro Ele tá sem nenhum arranhão Infelizmente Nós não ganhamos o carro De presente Mas se você aí Curtiu que eu encontrei O carro do homem de ferro Aqui no GTA V Deixa o seu like Agora mesmo E clica Não desses vídeos aí Tchau 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 Tchau